Olá, nesta manhã, a TVNBR, a emissora do Governo Federal, passa a transmitir em canal aberto e digital. É por aqui que são divulgadas as ações do Governo Federal, as atividades e decisões da Presidenta Dilma Rousseff e as políticas públicas disponíveis para a população brasileira. O projeto é uma parceria entre a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, os Ministérios da Saúde, da Cultura, das Comunicações e da Educação e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E aqui na sede da EBC, em Brasília, está sendo realizada uma cerimônia para marcar a data. O Distrito Federal é a primeira unidade da Federação a receber a transmissão aberta. Em janeiro do ano que vem, é a vez de São Paulo e do Rio de Janeiro. A meta é, em até 2019, alcançar todos os municípios com mais de 100 mil habitantes. De Brasília, Soumaia Vilela.